Ah, oi querido, chegou bem na hora do jantar. Ei, e o passeio da escola? Ah, foi uma bosta, tô muito cansado, vou subir, viu? Que bicho te mordeu? Duratestom, trembolona. Ah, você tirou alguma foto, Peter? Ah, hoje não deu pra tirar a foto não, batei e descarregou, o celular tava ruim, nem deu. O que será que houve? Caraca, mano, eu tô muito seco, tô na magueza. Ainda bem que aquele maluco lá me passou os bisgulas na academia. Já comprei as paradas tudo, já tô tomando, né? Sabe como é que é? Ele falou pra tomar? Comecei usando praticamente já, todo mundo, né? Eu tô passando muito mal, mãe. Será que essa porra pegou na arqueira e pegou numa aveia? Oh, se eu não morrer, amanhã eu vou ficar monstro, né? Agora eu tô passando mal demais, pê. Vou dormir pra ver se eu melhoro, porque eu tô aguentando. Agora é só esperar a morte. Vou o denomar. Só esperar a morte chegar. Depois eu incluí o GH e incluí agora, nessa última semana também, o Janabol. E o Emanjani. O maluco tá doente! Vem! É penal o ano todo! Vem, cumpadre! Vem, vem, negativo, negativo, negativo. Aqui nós cortamos fibra, rapaz! Caralho, tá chegando do céu! Tá saindo da jaula o mostro, pô! Caraca, mano! Que sonho mais louco que eu tive, hein? Sonhei que eu tinha entrado na academia lá, que eu tava malzão, tava magrela. Aí o maluco falou pra mim comprar uma disparada pra tomar. Eu tomei tudo ontem, gente. Ajeitei logo as botichas tudo de uma vez pra ver se dá resultado. Tá me dando até miopia, mano. Olha só, não tô enxergando nem nada. Que loucura! Eu tô enxergando sem óculos agora. O bagulho curou minha miopia também. Que loucura, né? Isso é muito louco. Eita, pô! Mas que que é isso aí? Já ganhei um quilo? Já ganhei um quilo de uma noite por dia pra noite? Que loucura, hein, mano? Que que foi? Você está legal? Ah, tô legal. Eu acho que é isso. Tô bem pra caramba, viu? Nunca tive melhor. Vocês podem ver. Resultado tá dando, né? Pô, melhoras bastante. Tô muito bem, olha só. Tô no shape agora. Não, já tô indo. Pode ficar tranquilo. Já vou, já vou. Vai ficar tranquilo. Ih, a Mary Jane está ouvindo um funk de novo. Olha ela pela janela aqui. Agora com o shape vai rolar, hein? Agora com o shape eu vou pegar ela, hein? Se liga, Mary Jane. Tô chegando na área, hein? O bicho vai pegar, hein? Tá ligado? É, vou pegar. Minha nossa! Jesus! É, você já estava doente? Estava doente, mas já tô melhor. Eu não mandei o nada. Pegou dinheiro da merenda? Pegou dinheiro pra te bolona. Não esqueça que vamos pintar a cozinha logo após a escola. Ah, hoje não vai dar não. Vou ter que treinar aí e injetar umas paradas. E não me espere. Jovens, hormônios em fúria nunca mudam. É isso aí, essa foi mais uma dublagem. Espero que você tenha gostado. Se inscreva, compartilhe e deixe seu like.